Já percebeu? Quando Bolsonaro acusa, é pra cobrir algo que ele mesmo faz. Bolsonaro acusa Lula de defender o aborto. Mas foi Bolsonaro que afirmou que poderia abortar o próprio filho. Bolsonaro acusa Lula de querer liberar as drogas. Mas é Bolsonaro que está ajudando a armar a milícia e o tráfico. Bolsonaro acusa Lula de corrupção. Mas foi a família de Bolsonaro que comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. Chega de mentiras. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro. Presidente Lula, o que nos une é o nosso amor mais profundo ao Brasil, o nosso respeito incondicional à democracia, aos valores e princípios estabelecidos na Constituição. Quando o senhor acima o compromisso coletivo de um olhar especial para as famílias que ganham até três salários mínimos e que estão endividadas e não vão conseguir sair do endividamento sem o apoio direto do governo federal. Quando o senhor, num compromisso com as mulheres brasileiras, aceita aprovar e sancionar uma lei que guale homens e mulheres que exercem as mesmas funções, tendo o mesmo currículo na questão salarial. E por fim, quando se compromete conosco, com o Brasil, de fazer do seu ministério a cara e a alma do povo brasileiro, fica aqui, a partir de agora, um compromisso, não apenas do meu voto, mas do meu total apoio à sua campanha e ao seu governo. Vamos juntos até 30 de outubro andar às ruas e às praças do Brasil para mostrar que o Brasil que nós queremos e é um Brasil de todos nós só pode ser feito e construído pelas mãos do presidente Lula e de Geraldo Alckmin. Muito obrigado, Simone. Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz quando eu vi o apoio da Tebet se posicionando, ela foi firme. Ela tem opiniões, ela tem projetos, ela tem pensamentos muito bons. Demonstra que ela sabe o que está em jogo, que é o futuro da democracia brasileira. Sabe por que o Brasil cresceu tanto no tempo do Lula? Porque Lula valorizou os brasileiros e isso abriu oportunidades. Chegaram novidades nos pratos das famílias e milhões de novos negócios pipocaram por todo o país. A renda aumentou, dava para consumir mais, morar melhor, viver melhor. E com o dólar lá embaixo, os brasileiros é que decolaram. Deu para entender o ciclo? Tem mais, o país cresceu, o Brasil zerou a dívida com o FMI e chegou a sexta economia do mundo. No final, 380 bilhões de dólares ficaram em caixa, o que salva o Brasil até hoje. Lula já mostrou o que sabe fazer. Eu volto para governar o Brasil com um compromisso. Qual é o compromisso? Fazer as coisas que atendam à necessidade das pessoas. Hoje nós temos um problema que 70% das pessoas brasileiras que ganham até 4 mil reais por mês estão endividadas. E quando a pessoa está endividada, tudo é difícil para ela. Ela não pode mais usar o cartão de crédito, ela começa a ter vergonha dos vizinhos. E nós vamos renegociar suas dívidas para limpar seu nome. Porque é preciso recuperar a capacidade de consumo das pessoas para que você possa voltar a fazer a economia crescer nesse país. Nós vamos voltar a aumentar o salário mínimo porque o salário mínimo é a base para quase 30 milhões de pessoas. E é importante que ele aumente acima da inflação sempre. Para que o povo não perca o seu poder requisitivo e não perca o seu poder de consumo. E nós vamos tratar de gerar empregos. O emprego é aquilo que dá dignidade ao ser humano. Vamos fazer porque é um compromisso de fé. É um compromisso de vida que eu tenho. Aliás, é a única razão que eu tenho para voltar a ser presidente. É melhorar a vida do povo brasileiro. O Lula é essa esperança de um país melhor para os jovens, para os idosos. Com ele voltando, dá aquele quentinho no coração. O povo escolheu e vota consciente e vai votar em Lula para ser nosso presidente. A vida precisa que a gente seja feliz. É isso que nós temos que fazer. Levantar a nossa moral para que a gente faça uma revolução pacífica nesse país. Uma revolução que as pessoas possam comer mais, morar melhor, trabalhar melhor, ganhar melhor, se vestir melhor. Eu pretendo ter oportunidade. O que você vai me dar, com a ajuda de Deus, para a gente consertar esse nosso querido Brasil. Vamos juntos. A esperança agora é Lula, 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 quero de volta ao meu país. E vamos juntos agora, Lula, Lula, quero de novo ser feliz.